Como começar o seu primeiro produto digital do zero? Se você é um profissional, uma profissional que ainda não tem o seu primeiro produto digital porque você não tem a menor ideia de por onde começar, esse vídeo é pra você, é para tudo! Muita gente me pergunta como que eu faço pra começar, Camila, eu tô começando do zero, eu sei fazer muito bem o que eu faço, mas eu não sei nem pra que lado eu olho, nem que porta que eu abro pra começar a criação do meu primeiro produto digital, nem sei direito o que é um produto digital. Vem comigo que eu vou te dar 10 passos, isso mesmo, você não vai dar só o seu primeiro passinho não, você vai aprender 10 passos de por onde começar o seu primeiro produto digital com estratégia, ou seja, pra que você faça o seu primeiro produto digital pra dar certo, pra dar boa, vem comigo! Primeiro de tudo, você vai definir o seu nicho, a sua área de atuação, onde você trabalha, qual que é o teu mercado, onde é que você se apresenta, onde tá a sua habilidade, onde tá a sua principal paixão, onde você tem mais conhecimento, mais experiência e mais carreira, é por aí que você vai começar. E dentro desse nicho, segundo ponto, você vai entender o seu posicionamento, dentro desse ambiente do mercado, da educação, da saúde, da estética, do entretenimento, onde é que você trabalha, como você se destaca, como que é o seu diferencial, como é o seu posicionamento, lá dentro, qual é a tua opinião, qual é a sua crítica, qual é a tua pegada, qual é o teu approach, como que você não é mais um do que faz aquilo, daquelas pessoas que já existem aos montes, como que você, sendo quem você é, por tudo que você já sabe, se destaca perante todas as outras pessoas naquele nicho. Terceiro ponto, você vai avaliar a necessidade das pessoas, você tá dentro de um nicho, você tem um posicionamento, o que você faz, como isso ajuda as pessoas, as pessoas precisam do que você sabe, as pessoas pedem sobre o que você sabe, você tem demanda, faz uma pesquisa de mercado e, ó, liga tuas anteninhas aí para descobrir se as pessoas estão comprando, pedindo, precisando o que você sabe fazer de melhor. Quatro, define qual problema específico o seu produto digital vai resolver. Dentro do seu nicho, dentro do seu posicionamento, dentro das demandas e necessidades das pessoas, você vai escolher qual problema em específico você vai resolver. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Se você é da área da saúde e você é nutricionista, e você se destaca por trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, meninas, que estão entrando na puberdade e começam a engordar, e você tem o tratamento certo, você tem a dieta certa, você tem a educação alimentar certa, para esse público, você vai determinar, o seu produto resolve o que para essas pessoas. Leve essas pessoas de onde para onde? Qual é o ponto A, qual é o ponto B? Começa onde e termina onde? Porque cada produto digital resolve um problema, e não a vida inteira da pessoa. Outro exemplo, se você é da área da saúde também, mas você é dentista e você trabalha com clareamento dentário, vamos supor que você trabalha com a estética da boca, você vai criar um produto para ajudar outros dentistas, técnicas, a metodologia, o passo a passo, a forma como você faz isso, para que esses dentistas possam aplicar o que você já sabe fazer, com muita competência, com muito resultado positivo. Cinco, defina o formato desse produto. O que vai ser? Vai ser um e-book? Vai ser uma mentoria? Vai ser uma consultoria? Vai ser um curso digital? Vai ser um curso menor? Vai ser um curso completão, grandão? Vai ser uma imersão? Vai ser um workshop? Vai ser uma comunidade? Vai ser uma área de membros? Vai ser um grupo? O que vai ser esse produto? Defina o formato desse teu produto baseado no público, no tamanho desse produto, o que ele precisa para resolver o problema, e dentro da pesquisa que você já fez, entenda qual o formato mais adequado para entregar isso para o seu público. Sexto ponto, defina a estrutura, o esqueleto do seu produto. O que ele vai ter? Como ele vai começar? Se é um curso? Quantos módulos? Quantas aulas? O que vai em cada aula? Desenha a estrutura, faz na planta como seria o seu curso digital. Pensa, visualiza primeiro, bota no papel, cria uma planilha, faz aí um mapa mental de como vai ser a estrutura do seu produto. Sétimo ponto, agenda. Agenda a criação desse produto. Se você não coloca na agenda, você sempre vai, ah, eu vou fazer quando sobrar tempo, ah, eu vou fazer quando... Não, coloca na tua agenda. Que dias e que horários você vai gravar, escrever, montar, criar de verdade, sentar a bunda na cadeira. Quando vai ser? Se programe, coloque na tua agenda e naquele horário não faça outra coisa. Número oito, SBNC. Sabe o que é isso? Senta a bunda na cadeira, um método infalível para a criação de produtos digitais. Você já tem planejado, você já tem na tua agenda, agora chegou a hora de sentar o seu popozinho na cadeira e gravar, e montar. Não tem como fugir. Uma vez que você colocou na sua agenda, SBNC, senta a bunda na cadeira e faz o que tem que fazer. Número nove, escolha uma plataforma para subir o seu curso, para hospedar o seu curso e fazer as suas vendas. Faça aí tua pesquisa, escolha uma plataforma, suba o seu vídeo na plataforma e deixe ele possível de ser assistido e comprado. E ponto número dez, o mais maravilhoso, o mais maravilhindo de todos, comece a oferecer, a divulgar, mostrar o seu produto para a sua audiência, para o seu público, para as pessoas que você conhece. Ofereça, teste, coloque lá para as pessoas comprarem, se interessarem, fazerem o seu curso, absorverem o seu conhecimento pelo seu produto digital, te darem feedback e você poder melhorar sempre. Agora me fala que com esses dez passos, ninguém aqui mais vai estar do zero. É só seguir um depois do outro, sem pressa, mas sem perder tempo. Escreve aqui embaixo para mim, em qual momento que você está, que fase que você está, onde você encontra mais dificuldade, o que você já conquistou e eu vou adorar saber de você. Aproveita para curtir esse vídeo, dá um like aqui, compartilha, segue o canal e eu te vejo nos próximos, quando você tiver já saído do seu zero e criando seus produtos. Até mais!